Agora eu vou fazer uma diferença no human base, base autrônico, né? É do... então eu vou primeiro colocar os dois, aí depois eu vou ver se mostram os altos anos discursionando. E aqui é manual, tudo no máximo, né? Então vamos lá. Não é potência muito máxima, é pra nós ouvir, senão também o microfone acaba saturando. Então não adianta bem erguer, porque a presença só é o ver ao vivo, mas são bem parecidos mesmo, né? Porém aqui mais macio, a definição é melhor, né? Música 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 Vamos botar o volume mínimo e agora vamos no sistema da NHL. Vamos botar o volume. Vamos botar o volume mínimo e agora vamos no sistema da NHL. Vamos botar o volume mínimo e agora vamos no sistema da NHL. Vamos botar o volume mínimo e agora vamos no sistema da NHL. Vamos botar, então, o CK nos melhor que insistem dentro dessa linha para dar o subgrado. Esse kit aqui Ele renda um sub grave legal Também parecido com o CK Porém é mais gostoso Porque ele é um pouquinho mais macio o grave Pouca coisa Mas são bem parecidos com o CK Renda um pouquinho mais Embaixo de 30 Mas já pouquinha coisa Pouca coisa Porém a IGHL tem o sistema ultrassônico Que é esse sub de 15 Com resposta em 28 Hz Para baixo Com emborrachado Os altos falam que emborrachado Ele é para grave e ele desce mais Porém esse aqui vai tocar melhor Um grave misto Uma pancada mais seca E um local aberto Que vai se sair melhor Do que o outro Que é mais que um grave macio Então nessa característica De São Paulo e seco O CK pode ter um pouquinho mais nas baixas Um pouquinho mais Eu acho que por causa até Do labirinto dele Que é legal Mas em quesito potência final Aqui vem um pouco mais E vocês vão avaliando E qual que vocês tem interesse Em ver quais os kits Eu vou estar trazendo para o canal Então é esse aqui O kit Dele Aí você tem o site Aqui Isso é muito bacana Eu já até mostrei em outros vídeos Da IGHL Você pode escolher O que se adequa a você Tem mesas Depende assim Como eu disse Tudo é questão Do teu bolso E do teu gosto Musical Aqui Essa aqui Ela tem Doze alto-falantes De três polegadas É um médio Mais médio E agudo Toca bem Para instrumental É boas É bem mais interessante Aí você tem outras Que são Não são tão torres Que tem alto-falante De seis polegadas Como nesse caso aqui Então você vai vendo Aqui Tem uma gama Infinidade Então você vê Aqui que você tem Uma possibilidade Você tem caixinhas Portáteis Aqui Um custo-benefício Muito interessante Mesas de som E grossovers Então você tem tudo Aqui Essa aqui É uma mesinha Bem interessante É um pouquinho melhor Que essa aqui O melhor é pegar Essas mesas Que elas tem A entrada RCA E sair da ROT Que nem no CK Se quiser ampliar Aí ele tem mesas Que são as mesas Amplificadas também Essa aqui É uma mesinha de som Com os canais E ela também Já tem amplificador Os kits Com a mesa Um sub Olha só Que interessante Isso aqui Você tem um sub De quinze Você tem quatro Médio de dez polegadas Então você quer Expandir mais Médio e agudo No ambiente Numa igreja Enfim Salão de festa É bem interessante Com sub Então Entro aí Na NHL Outro aqui Com dois e doze Ele também tem Um outro kit Da mesa Que são com dois e quinze Eu quero ver Se trago essa torre Aquela pancada Mais seca Um som mais Mais forte No ambiente Fazer aquele SPL Então imagine Você tem quatro Woofer de quinze polegadas Aqui E olha o custo Não é Não É show É show E olha o custo